Evangelho O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer, Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios entendidos e as revelaste aos pequeninos? Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho, se não o Pai, e ninguém conhece o Pai, se não o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor. Reflexão do Evangelho. No Evangelho de hoje, Jesus faz uma oração de agradecimento ao Pai Celestial, reconhecendo a revelação divina e revelando verdades fundamentais sobre a relação entre Deus e aqueles que o seguem. Essa passagem nos convida a refletir sobre a graça e o conhecimento que Deus nos concede e a importância de um relacionamento íntimo com Ele. Jesus começa a sua oração declarando, Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e cultos, e as revelaste aos pequeninos. Nessa declaração, Jesus reconhece que Deus revela seus mistérios aos humildes e simples de coração, em contraste com aqueles que se consideram sábios e cultos, mas são orgulhosos e autoconfiantes. Deus escolhe revelar-se aos que estão dispostos a receber sua mensagem com humildade e fé. Jesus continua afirmando que todas as coisas lhe foram entregues pelo Pai e que ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e aqueles a quem o Filho quiser revelar. Essa declaração revela a natureza única do relacionamento entre o Pai e o Filho. Jesus é o mediador entre Deus e a humanidade, e é por meio dEle que podemos conhecer e ter acesso ao Pai. Essa passagem nos ensina que o conhecimento de Deus não é alcançado através da sabedoria humana ou dos méritos pessoais, mas é um dom divino concedido aos que se aproximam dEle com corações humildes e dispostos a receber. É por meio de Jesus que somos convidados a conhecer a Deus e desfrutar de um relacionamento pessoal e íntimo com Ele. Essa reflexão nos desafia a avaliar nossa própria atitude em relação a Deus e sua revelação. Será que estamos abertos para receber a revelação divina? Será que nos aproximamos de Deus com humildade e confiança, reconhecendo que dependemos dEle para conhecer a verdade e compreender seus caminhos? Essa passagem também nos convida a conhecer Jesus como o único mediador entre Deus e a humanidade. É por meio de Jesus que somos reconciliados com o Pai e temos acesso a sua graça e ao seu amor. Devemos buscar um relacionamento íntimo com Jesus, permitindo que Ele nos revele o Pai e nos transforme a sua imagem. Que essa passagem nos inspire a buscar uma atitude de humildade diante de Deus e sua revelação. Que possamos nos aproximar dEle com corações abertos e dispostos a receber sua sabedoria e graça. E que possamos conhecer Jesus de forma cada vez mais profunda, experimentando a alegria e a paz que vem de um relacionamento íntimo com o Pai Celestial. Legenda por Sônia Ruberti